Gostaria de iniciar a nossa reunião, declarar aberta essa reunião ordinária do Conselho de Administração da SUFRAMA, número 292, e gostaria de iniciar dessa forma, passando a palavra, como o nosso governador Antônio Denário não está, gostaria de passar a palavra, então, imediatamente ao superintendente da SUFRAMA. Bom dia a todos, sou o general Pouzinho, novo superintendente da SUFRAMA, é a primeira reunião do caso da qual participo, e é uma satisfação poder participar dessa atividade e também me desinculpir desta função. Eu gostaria de cumprimentar todos, desejar que a nossa reunião atinja todos os objetivos propostos, entendo que na reunião preparatória de ontem, isso já foi atingido em muito bom nível. Perfeito. Eu gostaria também de dar as boas-vindas ao general Pouzinho, dizer que estamos muito contentes e com a certeza de que o trabalho continuará sendo de alto nível, queria também agradecer o tempo em que o Coral Menezes foi superintendente da SUFRAMA e fez uma administração também exemplar e desejar sucesso nos novos desafios dele. Nós temos muitos desafios na SUFRAMA ainda e tenho absoluta certeza de que eles vão ser vencidos nessa nova administração. Gostaria de desejar uma excelente reunião de trabalho a todos os presentes virtualmente e dar início à nossa pauta. Vamos começar com a discussão e aprovação da ata da nossa última reunião ordinária de número 291, em discussão à ata da reunião ordinária do Conselho de número 291, realizada por meio de videoconferência no dia 7 de maio de 2020. Algum destaque dos conselheiros? Não tendo destaque, eu coloco em votação a ata da última reunião. Os conselhos que se manifestam pela aprovação, peço que permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata da reunião ordinária do Conselho de número 291. Vamos para as comunicações. Senhores conselheiros, eu gostaria de registrar que as sugestões de alteração aprovadas por esse Conselho na reunião 290, a respeito da modernização da nossa reunião de número 204 de 2019, a fim de que passasse a ser considerada a renúncia fiscal líquida, bem como a relação entre renúncia e emprego vinculado a determinado projeto em análise. E quero dizer que obteve consenso entre as posições da SUFRAMA e do Ministério da Economia no que se refere ao mérito. E agora, a minuta preliminarmente consensuada entre ME e SUFRAMA segue para análise jurídica que possibilitará a conclusão do processo após a manifestação do colegiado. Importante notar que mesmo antes da formalização, desde a nossa última reunião, foram promovidos ajustes nos pareceres técnicos, de maneira que tanto a SUFRAMA quanto o Conselho já trabalham e já deliberam com dados atualizados. Luísa, houve um pedido preliminar de vista, ele foi retirado? Não, a gente pode prosseguir para os trâmites aqui para colocar formalmente o pedido de vista da senhora conselheira. Ok. Então, eu gostaria de registrar que a presidência recebeu, na data de ontem, um pedido de vista da senhora conselheira representante da classe trabalhadora desse Conselho, com base no artigo 10 do Regimento Interno, relacionando três projetos constantes das comunicações presentes na pauta, motivado pela necessidade de acesso aos documentos que embasam os processos decisórios. A esse respeito, informo também que, na mesma data de solicitação, foi facultada a conselheira novo acesso ao ambiente SEI, que é disponível a todos os membros deste colegiado. Assim, eu gostaria de facultar a palavra à senhora conselheira Edjane Rodrigues, para após a sua exposição nos termos da resolução número 134, de 9 de dezembro de 2019. Quero dar meu bom dia a todos, Edjane representando os trabalhadores aqui dentro do Estado. E o motivo da pedido de vista foi não ter o conhecimento do projeto. Na última reunião da SUFROM, a gente fez essa fala na mestra do aniversário dos 50 anos, e a SUFROM tinha três eixos importantes aqui para dentro da região, dentro do Estado, do que era o desenvolvimento do agroindustriário, das indústrias, agropecuário, comercialização do comércio. E, para mim, como representante desse conselho, é de ser importante eu ter conhecimento desses projetos, principalmente desse setor agropecuário, que é onde eu represento. Eu não tive esse conhecimento da demanda, dos benefícios, eu não tenho conhecimento do projeto. Então, devido a isso, eu pedi vista para mim ter esse conhecimento, foi isso. Foi isso que foi meu pedido ontem já. Eu não estava sendo comunicada das reuniões, não me comunicaram, me oficializaram. Então, aí, como eu estava neutra, não tinha conhecimento, eu pedi vista só. É porque eu queria conhecer melhor o projeto, era isso. Perfeito. Alguma manifestação adicional? Eu gostaria de manifestar, presidente. Pois não, conselheiro. Se não me engano, data vênia, em relação à doutora, representante das classes trabalhadoras, os itens que foram pedidos vistas são das comunicações. Pelo regimento interno, vista só se dá quando o item vai a voto. O conselho deliberou e delegou ao superintendente da SUFRAMA autonomia para decidir sobre vários assuntos. E esse, se não me engano, é um caso incluído dentro dessas delegações. Então, não caberia, na minha visão, e aí eu posso estar errado, os juristas aí do conselho podem elaborar melhor, não caberia um pedido de vista para algo que já foi decidido, já está em operação, porque foi delegado ao superintendente da SUFRAMA. Agora, ter acesso aos documentos, eu acho que ela tem toda razão, acho que a inclusão dela não sei, disponibilizar o número do processo para ela ver, quais foram as argumentações, eu acho que faz todo sentido. Agora, vista, eu acho que não faz sentido, porque você vai criar uma confusão jurídica, porque foi delegado ao superintendente da SUFRAMA tomar decisões, vista não cabe para coisas que não estão em voto, são apenas comunicações, então minha recomendação é que fosse dado acesso aos autos para a doutora, mas isso já é fato consumado, porque foi delegado e não está em voto, então não cabe esse instrumento jurídico de vista a processo no âmbito do conselho. Presidente, eu gostaria de passar a palavra para o superintendente da SUFRAMA, para fazer suas considerações, por favor. Superintendente, não lhe ouvimos. Nós conversamos hoje, e eu repassar os detalhes desses projetos, para que ela fique bem inteirada. E expliquei também que não cabe vistas neste momento, já que o projeto já foi aprovado por delegação do CAS aqui para a superintendente da SUFRAMA. Então, a minha sugestão é que isso aí seja apresentado depois, e também coloquei o meu interesse em priorizar também as atividades dentro do Distrito Agropecuário. Muito bem, então nós vamos seguir essa recomendação, tanto do conselheiro Gontígio, como do superintendente general Pouzim. Vamos dar acesso e todos os esclarecimentos à conselheira, mas nesse momento não cabe pedido de vistas, uma vez que a decisão já foi tomada, já está sendo implementada, e não é pauta decisória da reunião do conselho. Essa atitude, inclusive, eu tenho certeza que ela é estendida a absolutamente todos os conselheiros, e a todos aqueles que desejarem também informações, eu tenho certeza, como sempre fez, a SUFRAMA vai prestar todos os esclarecimentos. É só para... Eu não tinha esse conhecimento, né? Se eu soubesse, eu também não tinha feito esse pedido, já que está aprovado, né? Então, eu não tinha esse conhecimento. Só peço perdão disso, que eu não tinha esse conhecimento, tá? Imagina, conselheiro, só está demonstrando diligência no seu papel de conselheira. Muito obrigado aí por essa atitude, que é um exemplo para todos nós. Muito obrigado. Vamos passar ao próximo item da pauta, e gostaria de passar a palavra ao superintendente para a apresentação dos destaques no item comunicações. Antes de citar o item comunicações, gostaria de destacar a presença do governador Denário, de Roraima. Bom dia, senhor. Senhor presidente, na presente reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA, CAIS, Estão sendo aprovados 29 projetos industriais e de serviços, sendo 10 de implantação e 19 de atualização, diversificação e ampliação, com mais de 112 milhões de dólares em investimentos nos três anos de operação, com expectativa de geração de 1.148 novos postos de trabalho e faturamento previsto de 678 milhões de dólares. Neste item, são 39 comunicações apresentadas ao CASI na pauta, referentes à aprovação de 27 projetos industriais e de serviços, quatro projetos agropecuários, seis ampliações em cotas de importação, uma inclusão de produto em projeto industrial de ampliação aprovado, e um cancelamento nos termos das delegações previstas na resolução número 204 de 2019. Trago, como destaque, o projeto de diversificação da empresa Calcomp, para a produção de máscaras descartáveis, com investimento total de cerca de 1 milhão de dólares. Na mesma linha, cito o projeto de diversificação da empresa Positivo Tecnologia, para a produção de aparelho para análise de amostras de sangue, por meio de radiações ópticas, com um investimento total de cerca de 1,2 milhão de dólares. Ambos os projetos tratam tradicionais produtos de eletroeletrônico e itens de informática, que, diante dos desafios apresentados pela pandemia, vislumbraram oportunidade para diversificar a matriz de produtos e investir no segmento médico hospitalar. Destaco ainda o projeto de implantação da empresa Especialize Brasil para a produção de bicicletas elétricas, com investimento total de cerca de 1 milhão de dólares. e o projeto de implantação da empresa Duxteno Indústria de Plásticos para a produção de bens intermediários de matéria plástica em geral, com investimento total de cerca de 11,7 milhões de dólares. É o que temos a destacar, senhor presidente. Gostaria de abrir a palavra e saber se existe mais algum destaque no item Comunicações, por favor. Não havendo, eu dou início aos temas constantes da ordem do dia, item 3, proposições e item 4, projetos industriais e de serviços. Passo a palavra ao superintendente para a apresentação das nossas proposições administrativas, industriais e de serviços e do setor agropecuário. Sr. Presidente, coloco para deliberação no Conselho duas alienações de áreas industriais, seis cancelamentos de incentivos fiscais, sendo dois industriais e quatro agropecuários, e uma comprovação de aplicação em P&D. Esses são os destaques, senhor presidente. Muito obrigado. Pergunto se há alguma manifestação por parte dos conselheiros. Coloco em apreciação as proposições em pauta. Os conselheiros se manifestam pela aprovação, peço que permaneçam como estão. Declaro aprovadas as proposições administrativas, industriais e de serviços e do setor agropecuário presentes na pauta. Passo a palavra agora ao superintendente para a apresentação dos projetos industriais e de serviços de implantação, por favor. Sr. Presidente, a pauta atual traz apenas um projeto de serviço de implantação para apreciação dos senhores conselheiros. Pergunto se há alguma observação por parte dos senhores conselheiros sobre este projeto? Não havendo observações, eu coloco em apreciação o referido projeto. Os conselheiros que se manifestam pela aprovação, peço que permaneçam como estão. Declaro aprovado o projeto de serviço de implantação. Passo agora a palavra ao superintendente para a apresentação dos projetos industriais e de serviços de ampliação, atualização e diversificação, por favor. Sr. Presidente, a pauta atual traz um projeto de serviço de diversificação a ser submetido à aprovação do Conselho. Pergunto se há alguma observação ou manifestação por parte dos conselheiros sobre este projeto? Não havendo observações, coloco em apreciação o referido projeto. Os conselheiros se manifestam pela aprovação, peço que permaneçam como estão. Declaro aprovado o projeto de serviço de diversificação em pauta. Seguimos agora para o próximo item da pauta, assuntos gerais. Aliás, gostaria de abrir a palavra para aqueles que desejarem fazer uso dela. E antes de passar a palavra para os que gostariam de se manifestar, eu saldei de forma mais genérica todos os participantes no início e agora eu queria, já tendo, acredito que chegado todos os participantes, gostaria de saudar o excelentíssimo senhor Antônio Denari, o governador do estado de Roraima. Muito obrigado pela sua presença. Reafirmando o fato de que nós temos aqui um projeto regional, e que uma das nossas prioridades é garantir a atenção a todos os estados que são parte da nossa região. Gostaria também de saudar o senhor deputado, o excelentíssimo deputado Alberto Neto, também um importante parceiro nosso no Congresso e também nas nossas reuniões da SUFRAMA. Já falei do secretário Jório Veiga, mas gostaria de saudá-lo novamente. tem sido também um parceiro em desenhar e desenvolver alternativas de desenvolvimento para a região, nesse ato representando o excelentíssimo senhor governador do Amazonas. Excelentíssima senhora Socorro Nery, prefeita de Rio Branco. Também aqui eu acho importante termos a presença de prefeitos das nossas capitais e de outros municípios. Gostaria de saudar o subsecretário municipal de Finanças, o senhor Armando Simões, nesse ato representando o excelentíssimo senhor prefeito de Manaus, a quem eu estimo melhoras e uma recuperação pronta. como sabemos, ele está em recuperação desse vírus que vem acometendo uma parte da nossa população. Ele que sempre contribui muito, espero que esteja se recuperando e que ele e a sua família estejam bem. e todos os demais conselheiros que estão aqui presentes. E agora queria abrir a palavra para aqueles que gostariam de fazer uso. União virtual é uma reunião silenciosa, né? Normalmente as reuniões da SUFRAMA... Secretário, já que posso me pronunciar, então se... Deputado Capitão Alberto Neto, que bom aí vê-lo. Espero que esteja com saúde. Governador, lógico, né? Mas o governador ainda não se pronunciou, vou logo fazer as primícias. O senhor que está sempre aí... Espero que esteja com saúde, energia, esperança e liberdade. Se tiver esses quatro, o resto a gente corre atrás. Deputado, por favor. Primeiro, mais uma vez, agradecer de participar dessa reunião. Reunião tão importante para a Amazônia Ocidental, não só para o Amazonas, mas para todos os estados que compõem a Amazônia Ocidental. E, lógico, em especial o estado que eu represento, o estado do Amazonas, e que tem um papel fundamental na geração de emprego, em desenvolvimento, em preservação da nossa floresta. Eu vejo que a SUFRAMA, ela não é mais um projeto... Mas um projeto, não é só um projeto de desenvolvimento regional. Ao fazer a preservação ambiental, ela protege até o nosso país. Diante de tantos ataques que sofremos devido a essa questão da preservação ambiental, e ao preservar, por exemplo, o estado do Amazonas, 96% da sua floresta, e isso é porque o homem está empregado em uma indústria limpa, tecnológica, isso faz com que ele não explore ou degrade, utilizando mais, por exemplo, o agronegócio, o gado, principalmente, como houve já no passado. Primeiro, parabenizar que o general Pouzinho já estreou com o pé direito. Eu consegui anotar algumas coisas aqui, 27 projetos aprovados, quatro agroindustriais, projetos voltados, novas matrizes econômicas na área da saúde, como da Positivo, da Calcomp. Isso nos enche de alegria, e vou divulgar para o nosso povo como a SUFRAMA tem feito, tem realizado um bom trabalho. A gente começou com o coronel Menezes, que eu acompanhei de perto, que estava realizando um grande trabalho, e agora, sem dúvida nenhuma, o general Pouzinho, que já estreia fazendo essa reunião, trazendo grandes novidades. Eu queria passar a palavra, direcionar mais para o nosso secretário, Carlos da Costa. Voltando de novo à questão do CBA. 20 anos se passou, secretário, 20 anos já se passaram, e nós não conseguimos colocar, tirar o CBA do papel, e transformar o CBA numa nova matriz econômica do nosso Estado. A gente sabe que as coisas não vão acontecer do dia para a noite, mas precisa do pontapé inicial. Já tem uma minuta no Ministério, que fala sobre a personalidade jurídica do CBA. A gente precisa voltar, precisa pensar, discutir qual a melhor solução para o CBA, transformar realmente no centro de pionegócios do nosso Estado. É inaceitável viver na maior riqueza do planeta, é inaceitável viver na maior riqueza do planeta, e o nosso povo ainda sofrer com tanta miséria. O mundo todo se interessa, com aquelas ONGs internacionais aqui presentes, todo mundo quer proteger, não quer deixar ninguém explorar as nossas riquezas, e nós estamos ficando para trás. Lógico que o nosso polo industrial é extremamente importante, e pode ser, então, na verdade, nós temos que utilizar essa riqueza do nosso polo industrial, que tem prazo de validade, para criar um negócio que não terá mais prazo, poderá gerar muito mais riqueza ainda do que o polo industrial. Nós queremos as duas coisas. Enquanto a questão do bionegócio ainda não se consolida, nós vamos lutar para ampliar e modernizar a nossa Zona Franca de Manaus, o nosso polo, por isso que comecei um projeto com o Coronel Menezes, quer dizer, já existia um projeto na SUFRAM, só que estava esquecido, adormecido, que é o projeto do bairro do Manaus. Precisamos melhorar nossa logística, e pensar na SUFRAM também como um posto de exportação, que não se aprende. Nós temos o solimões, os macabotagem, que é um transporte barato, que vai chegar até o Peru, lá em uma água, se tem uma estrada pronta, uma peste, uma estrada nova, é a menor... dos anos daquela região, essa região norte do Peru, só pode chegar ao Pacífico, nós podemos importar produtos mais baratos, nós podemos chegar no mercado peruano, colombiano, e vejo que tem muito potencial ainda para ser explorado também no nosso plano industrial. E quero voltar, General Pãozinho, a falar sobre esse projeto, o projeto Paita Manaus, que é muito interessante. A Honda já estava disposto a fazer alguns testes de logística, e testar para ver a eficiência da estrada, da navegação, e levar grandes produtos. Mais especial, secretário, eu volto a falar sobre o nosso CBA, tirar o CBA do papel e transformar ele realmente no centro de bionegócios, dar uma personalidade jurídica, conseguir que... tem mais de... só esse ano, se eu não me engano, é um bilhão de recursos de P&D. Tentar alguma maneira legal de utilizar esses recursos para tornar o CBA até autossuficiente e não utilizar a questão dos recursos estatais. Nós temos, por exemplo, eu não vejo grandes produtos no nosso P&D. Infelizmente, eu queria, numa reunião, mostrar o que foi gerado de P&D pelo nosso... dos recursos da Zona Franca de Manaus, da nossa lei de informática. quer saber qual foram os produtos que foram desenvolvidos, que ajudaram na geração de renda, de negócios. Infelizmente, ainda não conheço. Queria conhecer. Posso estar falando besteira aqui, mas eu queria conhecer. Mas se a gente voltar a esses recursos, uma parte, não estou falando toda, uma parte desses recursos para o nosso CBA, tirar esse CBA do papel e dar o pontapé inicial, eu acho que essa equipe, do senhor secretário, vai entrar para a história do Amazonas. Já está fazendo um grande trabalho, ok? Eu quero lhe parabenizar. Mas, poderemos entrar para a história. E eu quero ver o senhor na história, no nosso livro de história do Amazonas, como o cara que tirou o CBA do papel e colocou o CBA para o jante, gerando grandes empregos no nosso Estado. Então, era essa observação estou muito honrado aqui com a presença do nosso governador, Antônio Denário, um dos defensores do presidente. Então, governador, minha continência, estamos juntos. General Pozinha, secretário, Jório, que é o nosso amigo, companheiro, os conselheiros aqui, estou aqui à disposição para trabalhar para o nosso Estado, em especial na SUFRAMA, que tem papel essencial. 80% da nossa economia sai em relação com a SUFRAMA. Obrigado, secretário. Muito obrigado, deputado. Eu vou fazer os comentários na minha fala. Eu vejo aqui que o secretário Jório Veiga está pedindo a palavra. Eu gostaria de passar para ele, por favor. Bom dia a todos de novo. Prazer estar aqui novamente com vocês. governador Denário, prazer em vê-lo, ainda que virtualmente, continuamos investindo aí no seu Estado. Capitão Alberto, eu queria falar sobre essa proposta sua, porque foi exatamente o que eu apresentei já em alguns fóruns. Então, o secretário Carlos da Costa, nós já temos conversado exatamente sobre uma proposta de como trabalhar essa possibilidade e eu queria conversar com o general Paulsin, eu não tive a oportunidade ainda de apresentar a ele como estruturar essa verba de P&D de tal forma que a gente possa investir na bioeconomia. Não se faz nada se não tiver investimento. E o que nós temos hoje está todo dirigido para produtos de tecnologia onde os grandes centros de desenvolvimento estão na Ásia e algo na Europa e no Vale do Silício. a nossa contribuição por melhor que seja ela é muito pequena em relação ao todo e o nosso grande ativo que é o bioma amazônico nós não temos nenhum investimento. Todos queremos que isso se torne um gerador de recursos para a nossa região mas em nenhum momento nós investimos o que tem que investir e a minha preocupação com isso é que não seja algo gratuito ou seja de doação que você dá e perde mas que seja algo que retorne e depois nós podemos conversar capitão e que tenha uma governança mista empresa privada aquela que coloca o dinheiro em governo e universidades inclusive se for o caso internacional para que a gente possa de fato transformar o nosso ativo em receita financeira e possa gerar riqueza que todos dizem que tem se ao fim de três ou quatro ou cinco anos a gente não consegue nada ou a gente é muito incompetente ou realmente não é um ativo financeiro tá certo mas eu acho que esse direcionamento que o senhor colocou exatamente a minha visão também a visão que eu tenho defendido a visão que eu tenho falado para outras pessoas e que se for legal possível desde um ponto de vista legal e se todos entenderem que isso é o que a gente deve fazer então tem já algo que a gente pode começar a conversar e construir e eu terei o imenso prazer em fazê-lo para que a gente possa tirar isso da ideia e transformar em receita financeira com a devida preservação para o desenvolvimento sustentável da nossa região e estou falando da região não estou falando só da Amazônia não muito obrigado secretário e prazer por estar aqui muito obrigado secretário gostaria de falar governador Antônio Denário por favor bom dia senhores fico muito feliz de estar participando de mais uma reunião do conselho de administração da SUFRAMA é com esse conselho que nós vamos fazer os investimentos nas políticas públicas de desenvolvimento da Amazônia gostaria de cumprimentar o senhor Carlos Costa representando o Ministério da Economia em nome do Jólio Veiga e também do Alberto Neto eu cumprimento todos os participantes dessa reunião eu julgo ser muito importante para o desenvolvimento da nossa Amazônia a geração de emprego e renda e aqui no nosso estado de Roraima inclusive nós recebemos ontem o ministro da defesa Fernando Azevedo que veio aqui no estado de Roraima semana passada eu estive em Brasília numa reunião com todos os governadores da Amazônia com o presidente do conselho da Amazônia o vice-presidente Hamilton Mourão conversamos também com o ministério do meio ambiente com o ministro chefe da casa civil com o ministro da secretaria de governo ministério da agricultura ministério da saúde ministério da justiça foi uma agenda muito extensa e os resultados foram muito positivos e quando nós falando de desenvolvimento da Amazônia geração de emprego e renda nós temos que fazer investimento em infraestrutura inclusive falando com o Carlos do ministério da economia nós solicitamos a internacionalização do terminal de cargas do aeroporto de Boa Vista para que a gente possa atrair investidores para o nosso estado e também temos uma ação muito importante Jório que é a regularização fundiária da Amazônia é impossível nós trabalharmos para conter os desmatamentos ilegais e os incêndios florestais se nós não tivermos a regularização fundiária precisamos também repetindo mais uma vez fazer o zoneamento ecológico e econômico da Amazônia para definir as áreas produtivas as áreas de preservação e as áreas pertencentes às comunidades indígenas outra ação muito importante é uma ação do governo federal auxiliando os estados para fazer o cadastro ambiental rural para que todos os produtores possam ter a sua regularização ambiental e precisamos também aqui no estado de Roraima para atrair investidores aqui para o estado o assentimento prévio do conselho de defesa nacional para que a gente possa fazer a titulação no nosso estado cumprimento também que acabou de entrar aqui agora o André Vargas aqui superintendente do BASA valeu André inclusive o BASA tem feito investimento aqui no estado de Roraima alavancando a economia para vocês terem uma ideia o BASA já investiu esse ano aqui no estado de Roraima 1 bilhão e 75 milhões de reais e o ano de 2019 o estado de Roraima foi que teve o maior percentual de crescimento de recursos investido pelo FNO que é o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte bem senhores são essas ações que nós precisamos e cada emprego gerado é uma vitória para todos nós cada indústria que for aberta é um resultado positivo para a Amazônia e nós temos que estar sempre do lado um do outro procurando as melhores alternativas e aprovando todos os projetos necessários para o desenvolvimento da nossa Amazônia esse aí é o nosso comentário gostaria também de cumprimentar o novo superintendente da Zona Franca de Manaus da Suframa o Algacir ou sim muito muito bom a gente está conversando aqui gostaria depois de falar pessoalmente com o senhor também para a gente definir algumas ações muito importantes para o estado de Roraima bem senhores esse é o nosso recado um abraço para todos estamos aqui para contribuir com essa reunião do conselho de administração da Suframa muito obrigado senhor governador sempre bom vê-lo aqui e reafirmar nosso total apoio à internacionalização do terminal portuário da aeroportuária gostaria de perguntar se há mais alguma pessoa que gostaria de se manifestar por favor contíngio por favor Rafael contíngio representando o nosso conselheiro representando o MCTI bom dia a todos só eu queria só reforçar a discussão que vem sendo levantada e feita dentro do conselho há muitos anos em relação ao CBA todos nós já sabemos o valor que ele tem e o potencial que ele tem de trazer negócios para a zona da planta de Manaus para trazer novas matrizes econômicas atração de investimento nacional e estrangeiro para que a gente possa explorar para a devida organizar a cidade essa riqueza que existe dentro dessa região queria apenas elogiar o trabalho a gente sabe que a equipe técnica do secretário Carlos da Costa e do presidente desse conselho está se debruçando sobre os desafios que se existem já teve várias indas e vindas no passado se ia ser empresa pública se no OES e tudo mais mas o que importa é precisamos chegar do outro lado acho que falou-se muito bem acho que o Jório foi bastante preciso precisamos sair do outro lado com o CBA operante para que a gente possa de fato buscar essa diversificação da matriz econômica do estado hoje ela é muito dependente de alguns segmentos industriais não que a gente vá abrir mão deles mas a gente precisa diversificar queria apenas colocar essa certeza Bom dia secretário presidente Pois não muito obrigado Gontijo do MCTI gostaria de passar agora a palavra ao superintendente André Vargas do BASA por favor Bom dia presidente bom dia superintendente nosso governador Antônio Denário secretário Jório Veiga e a todos os conselheiros aqui presente reafirmar o compromisso do Banco da Amazônia no fomento no desenvolvimento aqui da nossa jurisdição em especial os estados que a gente assiste o estado da Amazônia e o estado de Roraima na visão banco e na visão regional nós fechamos o semestre acima do que foi feito no mesmo período do ano passado é fato que nesse momento que a gente atravessa é uma situação ímpar a demanda por crédito é cada vez maior e com essa dificuldade de ter um atendimento por completo nas nossas unidades o banco lançou o EPSO a conta BASA facilitando a primeira fase de relacionamento que é cadastro e conta corrente que logo que concluo já gera automaticamente o limite de crédito já fizemos bastante o FNU emergencial a tendência é crescer estamos próximos já de chegar em 100% dos municípios em Roraima faltam dois municípios e aqui no estado do Amazonas faltam 16 municípios e a gente quer fechar agora em julho em 100% dando atenção especial para mim para o pequeno empresa para o mini pequeno produtor rural trabalhando todos os vetores das cadeias produtivas dos dois estados mas para reafirmar o compromisso agradecer aí as palavras do nosso governador Antônio Denário e com o Jorge já tivemos a oportunidade também de estar fazendo algumas ações conjuntas nesse sentido ainda não conseguimos chegar na totalidade como nós gostaríamos é fato porque existem algumas limitações operacionais volta a reafirmar em função da situação mas todo o time nosso do Banco da Amazônia está imbuído para fazer com que esse recurso realmente chegue em tempo para aqueles empresários empreendedores que estão aí numa situação realmente de dificuldade de fluxo de caixa bom dia a todos e bom trabalho Muito obrigado superintendente gostaria de abrir a palavra para quem mais quiser se manifestar por favor Bom não tendo quem mais se manifestar gostaria de passar a palavra ao general Paulzinho superintendente da SUFRAMA para que ele faça as suas manifestações finais após as quais eu farei as minhas e concluiremos a nossa reunião por favor Eu estou inscrito está dentro Oi Desculpe Conselheiro eu não vi eu estava vendo aqui as imagens e não reparei que a senhora tinha está aqui no chat eu fiquei esperando a mãozinha levantar a senhora me desculpe gostaria de passar a palavra então antes à Conselheira Edjane por favor Aqui nos assuntos gerais eu quero fazer um pedido e já foi encaminhado para o e-mail da SUFRAMA do CAIS sobre uma próxima reunião a gente a realização de uma reunião extra do Conselho para debater e aprimorar a resolução número 71 de 2019 que dispõe sobre a destinação a caracterização e a disposição e a utilização dos lotes da propriedade da superintendência da Zona Franca de Manaus sofreram localizados no distrito água pecuário bem como só de regulação fudiada dos lotes ocupados então queria pedir uma pauta sobre esse assunto e o outro é o processo de inclusão numa reunião do Cade 293 dos processos de solicitação de doação de áreas para fim de instalação das seis agrobila lá são seis agrobila no município de Rio Grande da Eba conforme na base da lei 13.465 de 11 do século de 2017 então era essa minha solicitação que possa colocar na pauta esses dois esses dois assuntos e está encaminhado aí para o Conselho é isso e dá boas-vindas aí o nosso general primeiro não conheço ainda ele né o Zim mas que seja bem-vindo aí a SUFRAMA e com certeza a gente está com o Centro de passar um bom trabalho aí à frente disso e a SUFRAMA é de suma importância para a Amazônia para a Amazônia para a região norte para todos nós Muito obrigado conselheira alguém tem alguma manifestação sobre essa proposição? José Gontijo nosso conselheiro por favor gostaria de passar a palavra Bom eu queria apenas apoiar essa manifestação dessas reuniões prévias não sei se é extraordinária mas reuniões técnicas de discussão do Conselho com a SUFRAMA e o Ministério da Economia para discutir não só essas resoluções mas aquelas que já vêm sendo discutidas aí no âmbito do Conselho a 101 se não me engano ou tem a 203 então assim sempre que for ser levado ao Conselho essas resoluções essas alterações que sejam discutidas previamente para que a gente possa exaurir tudo isso nas discussões técnicas para quando chegar no Conselho a gente passar isso da melhor forma possível Não, conselheiro mais alguém gostaria de se manifestar? Suzano Atílio Salazar por favor O senhor está com no mudo Ainda está no mudo Ainda está no mudo Agora sim Agora sim Bom dia a todos Quero levar aqui deixar um grande abraço do nosso querido governador do estado de Rondônia Coronel Marco Rocha a todos os senhores faço das minhas palavras a do governador Denário grande abraço governador a gente se encontra por aí a gente tem muita coisa em comum governador Denário do Roraima Quero deixar um abraço para o nosso general Algacir Poussin o nosso capitão Alberto deputado gostei muito das suas palavras o Carlos Costa o nosso representante do Ministério da Economia gostei muito das suas palavras senhor Jório Veiga parabéns pelas suas palavras senhor André Vargas superintendente do BASA parabéns pelo Banco da Amazônia e quero dizer a todos os senhores que Rondônia é muito carente também da nossa regularização fundiária tudo aquilo que puder ser feito dentro da legalidade para nós ajudarmos a alavancar a nossa regularização fundiária com certeza nós vamos ter sucesso em todos esses investimentos então o que tiver dentro da alçada de cada um dos senhores para toda a nossa região norte é Rondônia Acre Amazonas e Roraima que seja bem-vindo um grande abraço a todos e uma ótima reunião muito obrigado senhor vice-governador antes de abrir a palavra para mais considerações gerais gostaria de saber se alguém tem a outra observação sobre a proposição da conselheira senhora Edjani se não eu gostaria de aceitar e inserir na pauta da próxima reunião ordinária esses temas e já solicitar a nossa equipe de apoio na SUFRAMA e na CPEC que prepare as discussões técnicas anteriores à discussão para que nós cheguemos já com o assunto amadurecido um assunto de tamanha importância para todos nós inclusive conforme a recomendação do conselheiro dos Aguantins gostaria de passar sim mais alguém tem alguma alguma manifestação final ok vou passar então a palavra agora para o nosso superintendente da SUFRAMA general Galgacir Pouzinho por favor excelentíssimo senhor Antônio Denário governador do Estado de Roraima o vice-governador de Rondônia senhor José Atílio deputado Carlos Alberto secretário Carlos Acosta em nome dos quais gostaria de cumprimentar todos os conselheiros inicialmente agradeço os votos os cumprimentos daqueles que o fizeram durante a nossa nossa reunião de hoje e posso lhes afiançar que a ideia é fazer efetivamente o melhor trabalho aqui frente ao SUFRAMA podem contar comigo e com toda a nossa equipe com relação aos cumprimentos pelos trabalhos realizados e que constaram da pauta de hoje aí eu tenho que dar o mérito ao coronel Menezes e a toda a equipe que trabalhou com ele e que vai permanecer trabalhando comigo porque eu simplesmente isso aqui é uma herança de um trabalho muito bem feito e que os resultados estão bem claros na nossa ata de hoje então o coronel Menezes fez um excelente trabalho e tenho que estar à altura de dar prosseguimento nessas atividades e naturalmente colocar também os meus tijolos na construção da SUFRAMA engrandecendo o nome da SUFRAMA e colaborando para o desenvolvimento regional aqui da nossa Amazônia e o benefício da nossa população eu considero muito importante nós valorizarmos esse modelo Zona Franca de Manaus e nós temos muitos dados tangíveis vemos esses números fantásticos que são apresentados em reuniões como a de hoje e diversos outros números mas números números e números eu pretendo começar a enfatizar um pouco mais e peço a todos os atores envolvidos também que puderem colaborar nesse sentido que nós temos que buscar também todos os outros dados intangíveis que são oriundos do modelo Zona Franca de Manaus como exemplo nós tivemos uma reunião do CODAN esta semana o secretário Jório estava presidindo e nós vimos o quanto está sendo feito pela Universidade Estadual do Amazonas com inúmeros projetos e não somente na cidade de Manaus mas também interiorizando esse desenvolvimento a pesquisa o desenvolvimento conversando depois com a minha equipe nós constatamos que grande parte dos fundos que deram que viabilizaram esses projetos são oriundos de verbas de P&D são oriundos do modelo Zona Franca de Manaus então da mesma maneira existem diversos outros projetos de benefício para a população de desenvolvimento regional que não estão aparecendo mas que são oriundos do modelo Zona Franca de Manaus inclusive a minha intenção pedir para serem feitos estudos nessa direção se nós podemos inserir nos próprios projetos a serem aprovados particularmente aqueles projetos do setor industrial já nos projetos algum benefício social a nossa população da maneira que a gente já desde o início a gente começa a comprometer também todos os envolvidos no sentido de trazer benefício à população trazer desenvolvimento regional e que nós possamos efetivamente mostrar isso ao Brasil e não ficarmos limitados a números dados tangíveis com relação ao CBA já conversei com o secretário Carlos da Costa já falei com vários atores e os senhores podem ter certeza que da minha parte nós vamos fazer de tudo para viabilizar o CBA e dar o retorno que a sociedade merece então nós temos uma grande capacidade que está não vou dizer ociosa mas está dando um retorno muito pequeno para a nossa sociedade então nós temos que dar uma solução isso aí já são 20 anos e podem ter certeza que da minha parte enviarei todos os esforços para que nós possamos chegar na melhor solução para que nós possamos melhorar a nossa economia local por meio da biotecnologia transformando em bioeconomia e governador Denário será a maior satisfação conversar com o senhor pessoalmente ou nesses tempos de covid que seja a distância por videoconferência assim como com todos os demais governadores e setores de todos os governos envolvidos com a SUFRAMA governador eu fui comandante da brigada em Boa Vista antes da sua da sua posse no governo anterior tenho algum conhecimento de Roraima e tenho bastante interesse de apoiar o estado de Roraima assim como os demais estados da Amazônia Ocidental mais Macapá e Santana lá no Amapá pretendemos dentro da nossa esfera de atuação prestar todo o apoio possível eu tenho dito a SUFRAMA mais do que essas atribuições todas já previstas mais do que tudo nós temos que colaborar para integrar e sermos elementos facilitadores em todos os processos temos inúmeras capacidades aqui e acredito que podemos apoiar sim os estados e os municípios de outras formas não necessariamente com investimento direto com recursos principalmente o que eu levantei de imediato seria a facilitação na confecção de projetos na intermediação para obtenção de recursos e de tal maneira que nós não não fiquemos somente limitados não é que estejamos somente limitados a isso mas é a visão que se fica uma prioridade excessiva ao polo industrial de Manaus então temos que manter todo o esforço no polo industrial de Manaus mas temos que espalhar nosso desenvolvimento nosso nosso apoio para todas as outras áreas e todos os outros setores inclusive o agropecuário como eu comentei hoje pela manhã para a senhora Edjane vamos trabalhar bastante nessa direção senhora Edjane uma vez mais e convido para conversarmos pessoalmente aqui e trocarmos experiências vermos de que maneira podemos melhorar ainda mais o distrito agropecuário e em benefício da sociedade local e em benefício também dos trabalhadores senhor secretário eram essas as minhas palavras agradeço a oportunidade e fico muito satisfeito em participar pela primeira vez deste caso muito obrigado senhor superintendente governador Denário vice-governador Salazar demais conselheiros deputado capitão Alberto Neto nós vamos fazer isso nós já estamos fazendo muita coisa já está sendo feita em relação ao CBA inclusive vou começar as minhas palavras falando do CBA dada a importância que nós damos a ele quando nós assumimos a a ideia do CBA do que era o CBA do que deve ser o CBA não estava ainda muito madura cada um tinha uma visão nós trabalhamos internamente sobre qual seria essa visão falei em algumas reuniões aqui mas eu acredito que a ideia ainda não esteja 100% madura mas nós não temos tempo para ficar esperando meses ou anos até uma ideia amadurecer de maneira mais ampla eu acho que aqueles que estão mais interessados e querem investir o seu tempo seus recursos no tema são mais do que bem-vindos para que nós comecemos a trabalhar e colocar de pé uma visão de bionegócios inclusive o deputado só falou sobre isso bionegócios eu acho que é muito importante nós fortalecermos essa ideia que a ideia que nós definimos com o grupo amplo há alguns meses mas que ainda não conseguiu sair plenamente no papel e eu posso garantir aos senhores isso está agora na minha prioridade pessoal e até o final do ano nós vamos colocar de pé o novo CBR mas não basta colocar de pé do ponto de vista figurativo ou mesmo físico porque já tem uma construção já tem isso tudo é colocar de pé no impacto que o CBR pode ter para a economia da Amazônia Ocidental é importante relembrar alguns dos pilares que nós decidimos para a atuação do CBR número um ele deve estar totalmente conectado com instituições de ciência e tecnologia da região mas o CBR não é uma instituição de ciência e tecnologia e nem pretendemos que ele seja o CBR deve ocupar um espaço que está incompleto hoje de conexão entre os investidores entre o ecossistema empreendedor entre investidores domésticos internacionais empresas existentes e startups e o conhecimento existente hoje e que será desenvolvido no futuro para que bionegócios floresçam na região é o que nós chamamos de um espaço em branco que é muito comum quando às vezes nós temos determinados pesquisadores fazendo pesquisa e que não entendem de forma plena das necessidades e oportunidades de mercado de um lado e por outro lado algumas empresas que também não conhecem as oportunidades que bioeconomia tem na nossa região eu estive no Fórum Econômico Mundial em Davos falei do CBA por lá conversei com alguns presidentes de grandes empresas internacionais que se manifestaram muito interessados em fazer investimentos em bionegócios na região mas agora nós precisamos colocar isso de pé mas não só com as ideias nós precisamos resolver alguns gargalos que ainda existem para o desenvolvimento de bionegócios na região nós escrevemos um artigo na CPEC o Jorge Agrave um assessor meu sobre os desafios de ambiente de negócios na região Amazônia existem inúmeros desafios de ambiente de negócio o Brasil é um país com ambiente de negócios que está melhorando bastante esperamos ganhar algumas por várias posições esse ano mas ainda é deficiente a região Amazônica tem mais dificuldades ainda então quando nós falamos de centro de bionegócios da Amazônia digamos se focarmos especificamente nós temos que garantir que o ambiente de negócio seja adequado porque não adianta nós colocarmos projetos de pé assim por diante e eles não prosperarem por conta de dificuldades do nosso ambiente de negócio que passam pela infraestrutura como o governador o Denário falou aqui que passam também por vários marcos legais como por exemplo do da biodiversidade da diversidade genética e assim por diante que muitas vezes impede investimentos em bionegócios na região tem vários temas que nós já elencamos que temos que avançar nessa região e já estamos avançando no contexto do Conselho da Amazônia que tem quatro pilares um deles é o desenvolvimento sustentável da região tem como principal bandeira hoje não sei se é principal mas certamente é o que a gente tem mais trabalhado uma série de medidas para melhorar o ambiente de negócios na região amazônica então nós temos que trabalhar primeiro não no CBA que na CPEC junto com a SUFRAM e todos os atores envolvidos para melhorar o ambiente de negócios na Amazônia mas que fazer com que o CBA aproveite essa janela de melhoria de ambiente de negócio conectando as oportunidades existentes com o investimento e o conhecimento científico e tecnológico das nossas ICTs e também das empresas e muitas delas já desenvolveram conhecimentos tecnológicos avançados sobre determinados aspectos da nossa bioeconomia muito ainda há que se fazer mas a determinação é que o foco do CBA seja ocupar esse espaço vazio seja um grande desenvolvedor de negócios provendo um espaço não necessariamente físico mas mais do que tudo um espaço de encontro e de fomento e daí a importância de trabalharmos com BASA por exemplo também surpreendente André Vaz para que ele trabalhe junto com o CBA no fomento de negócios da bioeconomia o CBA tem que ser um centro de negócios nós temos que ter todos os ICTs da região trabalhando junto com o CBA nós temos que ter todos os investidores que tem interesse na região trabalhando no CBA nós temos que ter formulação de política pública para bionegócios no CBA mas é importante aqui afirmar uma determinação que depois de muitas discussões inclusive com alguns dos senhores nós tomamos já há alguns meses o CBA não é para ser um laboratório não é para fazer pesquisa pura não é para ser um ICT é para trabalhar com os fantásticos ICTs que já existem nós temos que articular a economia com a ciência e a tecnologia articular o investimento com a oportunidade trazer investimentos do resto do planeta nós íamos fazer em junho nós íamos trazer já estava tudo preparado trazer presidentes de várias empresas multinacionais para a Amazônia levar num barco da National Geographic já tinham conversado com a National Geographic e fazer um encontro para discussão e formalização de investimentos em parceria com o Fórum Econômico Mundial e isso seria um grande símbolo para trazer mais investidores trazer mais pessoas com interesse em investir na bioeconomia infelizmente nós tivemos foi mais um dos prejuízos dessa pandemia terrível nós lá em março já definimos que não íamos conseguir fazer isso começando essa pandemia mas essa ideia perdura e nós temos aí poucos meses até o final do ano metade do ano já estamos na segunda metade de um ano estranho um ano triste mas que pode trazer importantes avanços nossos e o CBA é um deles nós vamos avançar com o CBA eu tenho um compromisso pactuado com o General Pouzinho para trabalharmos juntos e colocarmos de pé o CBA vou deslocar inclusive uma parte da minha equipe para trabalhar nisso Gustavo Fontenelle que é quem está no Conselho da Amazônia também e alguns outros para que isso realmente traga investimento e emprego com a bioeconomia na região Amazônia Secretário me permite um questionamento a minuta do CBA que está na sua mesa que trata sobre a personalidade jurídica o senhor vai discutir sobre ela em algum momento se ela é viável o senhor nós precisamos modificar Deputado eu tenho conversado sobre essa minuta e eu sempre fui empresário na minha vida inteira já construí algumas organizações e eu antes de conversar sobre formalização eu prefiro colocar de pé o conceito senão nós vamos para ficar um tempo discutindo a personalidade jurídica e não vamos colocar de pé o conceito inclusive que tem muita coisa a fazer que independe da personalidade jurídica muita coisa a fazer que independe da personalidade jurídica é claro que nós vamos continuar com essa discussão mas eu não gostaria de dedicar energia nesse momento para a construção de personalidade jurídica sem que o empreendimento digamos fique de pé a não ser que isso seja necessário para o empreendimento e não nos parece agora que isso seja necessário tem muita coisa para fazer antes de construir uma personalidade jurídica coisas essas que inclusive definirão se será uma fundação se será uma parceria se não precisará e assim por diante entendeu então é a deslocar gente deslocar inteligência deslocar cérebros para pensar em personalidade jurídica quando há tanto que fazer com esses mesmos cérebros que já traga resultados práticos então eu preferi deixar para mais para o final do ano a discussão da personalidade jurídica e fazer tudo para colocar de pé já nos próximos meses isso não não está fora mas o timing foi postergado para que a atenção seja integral para colocar de pé em tudo aquilo que não dependa da personalidade jurídica mas esse ano ainda a gente pretende avançar nesse aspecto também o CBA tem muito muito a fazer antes disso temos o compromisso do SEBRAE por exemplo em apoiar-nos temos compromisso de vários outros atores agora é colocar isso de pé na prática na prática fazer o o plano funcionar e em seguida a personalidade jurídica agora o CBA ele é parte de um todo que é o desenvolvimento da região e nós estamos avançando muito rapidamente no Conselho da Amazônia no Pilar de Desenvolvimento Sustentável vamos iniciar um estudo conclusivo sobre que novas vertentes de desenvolvimento inclusive contando aí com toda a parceria do secretário Jório mas quais são nós precisamos agora formalizar quais são as novas vertentes com após um estudo adequado para que a gente diga o seguinte olha nós vamos investir por exemplo em piscicultura digamos não estou dizendo que vamos vamos supor que piscicultura seja bom tudo bem como é que nós vamos na prática colocar isso de pé e apoiar projetos por exemplo de piscicultura ou de ecoturismo porque acho que agora está na hora da gente colocar de pé e fazer isso acontecer eu fico assim assombrado com as riquezas dessa região do ponto de vista turístico por exemplo e com a falta de investimentos nós vamos destravar isso e se for necessário recursos adicionais inclusive de incentivos para isso nós temos que estar dispostos a fazer isso porque o conceito de Zona Franca de Manaus é mais alto ele tem que ser mais alto nós temos que preservar o crescimento do polo industrial de Manaus mas temos que de forma complementar seguir com esse projeto mais amplo e uma dessas vertentes certamente é a bioeconomia são os bionegócios então o importante é nós tirarmos do papel o que são bionegócios na Amazônia essa também é uma das nossas prioridades temos tantas oportunidades potenciais mas temos também muitos gargalos muitos entraves o momento que a gente destravar isso com o contato que nós temos as conversas que já tivemos com vários investidores empresas internacionais assim por diante nós vamos ter um novo um novo boom de investimentos e de crescimento na região Amazônia mas nós precisamos destravar isso melhorar o ambiente de negócios colocar junto os pesquisadores os empresários os financiadores assim por diante e fazer isso decolar esse é um uma prioridade que nós temos agora nós temos três digamos prioridades no do Ministério da Economia primeiro tornar o modelo atual mais eficiente e leve e rápido e ágil já conseguimos muito mais agilidade os projetos estão sendo aprovados com muito mais rapidez com muito menos burocracia desde o início do governo melhoramos muito os PPBs o critério aprovação de projetos de investimento e vamos continuar fazendo isso o segundo é o desenvolvimento complementar desses novos vetores que incluem bionegócios que incluem bioeconomia que inclui tudo isso e o terceiro é fazer com que o desenvolvimento seja equilibrado em toda a região e são diretrizes estratégicas macro diretrizes estratégicas agora temos que fazer o que se tangibiliza isso é o CBA sair do papel são os novos vetores serem tangibilizados e transformados em políticas públicas é continuarmos na agenda de simplificação de todos os processos PPBs projetos de investimento agilizar estudo aproximar investidores irmos mais frequentemente nos outros estados e fomentarmos aquilo que é necessário então essa isso na prática é o que nós temos que fazer o general Paulzinho é a pessoa certa para esse novo capítulo digamos complementar o que o coronel Menezes fez de maneira brilhante e eu acho que nós temos aí grandes frutos para essa região o mundo inteiro tem interesse na Amazônia o interesse espúrio que ameaça a nossa soberania precisa ser afastado mas o interesse legítimo de fazer investimentos em trabalhar junto com o Brasil no desenvolvimento de oportunidades sustentáveis para a região esse nós temos que atrair tem muita gente querendo isso a marca Amazônia talvez seja a marca mais forte do mundo inteiro e está na hora da gente transformar isso em emprego e renda para a nossa população falando em emprego e renda aproveitando vou fazer o meu comercial aqui aproveitando o BASA estando aqui mais uma vez pedir para o BASA vamos levar o Pronamp para a região Amazônica Pronamp está sendo um sucesso no Brasil inteiro em uma semana um bilhão de reais de crédito para nossas micro e pequenas empresas precisamos levar para a região Amazônica contamos aí com BASA para isso o FGI também está chegando hoje começou a operação dele o crédito é fundamental para esse momento difícil da nossa economia e também para a retomada que agora já começa eu gostaria de agradecer a presença de todos desejar muita saúde a todos muito trabalho também é um momento agora de retorno seguro às atividades retorno à normalidade aos poucos na medida em que a quantidade de pessoas enfermas vá caindo e a situação vá se estabilizando e que a gente retome o crescimento para essa região extraordinária muito obrigado a todos e declaro assim encerrada mais essa reunião do Conselho de Administração da SUFRAN muito obrigado e um bom dia e um bom dia e um bom dia e um bom dia